Guto, é um jogo muito truncado, um clássico, duas equipes que brigam pelo acesso e decidida de um detalhe. O que é que você pode falar sobre essa partida de hoje, onde também o Bahia quebrou um tabu, que eram três derrotas consecutivas para a equipe do esporte? Marinho, se fosse resumir em poucas palavras, você falou tudo. Um jogo difícil, equilibrado, truncado. Eu acho que no primeiro tempo a gente teve mais volume de jogo. No segundo tempo, em determinado momento, antes das substituições, a gente tinha caído bastante de rendimento e a gente não pode esquecer que tem alguns jogadores tipo o Mugni que ficou um longo tempo parado então ele está retomando o ritmo dele e ele é um jogador que se multiplica dentro de campo, então é normal ele cansar. Djalma também é um jogador que está entrando, a mesma condição, jogou o tempo todo o jogo passado e assim vai. O Davó sentiu câimbras e quando parecia que a coisa poderia piorar, porque se fosse analisar pelo que foi passado, no jogo passado que nós começamos com Jacaré e Raí e todo mundo falou que eu errei e hoje quem decidiu foi Jacaré. No momento, tudo passa pelo momento, pela equipe adversária, pelo que está acontecendo, cada jogo é um momento, cada jogo é um momento. E hoje, no jogo passado todo mundo pedindo a saída do Jacaré e hoje todo mundo vibrando com o gol do Jacaré. Acho que você destacou muito bem a retomada, um triunfo muito importante contra uma equipe que vinha vencendo a equipe do Bahia, que estava engasgado e o nosso torcedor pôde vibrar com essa situação, um jogo no detalhe, um detalhe importante, num belo chute de fora da área do Jacaré de pé esquerdo, de pé esquerdo no meio da rua. E eu acho que a equipe se superou, a equipe, como vem jogando aqui, né? Mais do que a equipe, é o que eu falo sempre, aqui é fantástico, né? Hoje eu vi coisas aqui dentro que há muito eu não via. Há muito eu não via. Eu acho que nem no ano que nós ganhamos a Copa do Nordeste, 2017, que a gente estava numa crescente, eu vi a torcida do Bahia com tanta energia, determinado momento do jogo, estava a Fonte Nova inteira, de pé, pulando e gritando, empurrando o Bahia. Eu só esqueci a música que eles cantavam. e... Não, não. Vamos, lutaremos e ganharemos. Não, 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 não. É uma... Não é não... Não, não, não. Isso aí, isso aí passou. Isso aí passou. Isso aí passou. Depois você vai lembrar. Não, a hora que eu lembrar eu falo. Quando lembrar, o Felipe manda só esse trecho para encaixar na coletiva. Esqueci de alguma coisa, Marinho? Não. Deixa eu ver aqui. Professor, duas perguntas em uma. Você está sem o Patrick, sem o residente para o jogo contra o Operário. Como é que você pensa em montar esse meio campo? E se o objetivo seu é se manter sempre no G4, ou você pensa em disputar o título com o Cruzeiro nesse momento? Bom, primeiro vamos pensar no acesso. Para a gente pensar no acesso, a gente tem que estar sempre buscando mais e mais. Se a gente conseguir correr mais e mais, em algum momento, nós podemos estar próximo do primeiro colocado. Quanto mais a gente se distanciar do quinto, melhor. Hoje, com esse triunfo, nós abrimos quatro pontos do... Cinco. Cinco pontos do quarto do Grêmio. Mais quatro pontos do quarto colocado, que é o esporte. Então, isso já é muito importante. Esporte Grêmio. Hã? Esporte Grêmio. Na próxima rodada, né? Isso. Então, e a gente vai ter um jogo difícil, um operário muito forte dentro de casa, né? E a gente tem que fazer um grande jogo fora de casa, um jogo que a gente ainda não conseguiu fazer. E a mobilização já começou. Nós temos poucos dias de recuperação, uma viagem longa, com uma logística complicada. e eles com dois dias a mais de descanso, jogando em casa, mas esse momento não é para chorar, não é para reclamar. Esse momento é para se superar. E o Bahia vai buscar essa superação, com certeza. O meio campo, dois anos. O meio campo, eu não vou abrir para você, mas nós temos algumas peças e vamos tentar montar o melhor meio campo possível dentro do que nós temos. Goto, esse foi o jogo mais difícil desse campeonato brasileiro para você, principalmente em casa, até pelas vitórias que o Bahia tem tido dentro de casa. Foi o jogo mais difícil? Eu acho que o jogo mais difícil foi o jogo do Criciúma. Me desculpa. Por quê? Porque nós fomos muito mal, nós saímos o primeiro tempo perdendo e com um homem a menos. Então, para o segundo tempo, parecia que tudo estava arrasada. E a gente conseguiu reconstruir tudo em 45 minutos, mesmo com um homem a menos. Uma força muito grande do grupo, de jogadores dentro de campo e do torcedor lá fora. E hoje não foi diferente. O grupo dentro de campo e o torcedor lá fora. A diferença é que nós fizemos uma partida mais parelha. Lógico que nós jogamos com uma equipe que está aí brigando de igual para igual com a gente, que tem suas virtudes. Em alguns momentos, eles conseguiram surpreender, mas não tiveram a competência de fazer, como nós, em outros momentos, também não tivemos a competência de fazer. E aí, um detalhe a nosso favor, fez toda a diferença, que foi a bola do Jacaré. Então, isso nos traz essa alegria e essa confiança de seguir firme e forte. Se for questões de defesa, defesas difíceis, o Maílson fez uma defesa de rebote no primeiro tempo, que o Viuro estava chegando um pouquinho atrasado. Aí, depois, acho que eles bateram, o Danilo, do outro lado, fez a defesa. Então, foi um jogo parelho. Lá e cá, lá e cá, lá e cá, de duas equipes que buscaram vencer o tempo todo. E que bom que nós, que fomos o clube e a equipe que triunfou. Guto, existe alguma razão para o Marco Antônio não ter sido relacionado, sentir falta dele na escalação? E também, um pouquinho sobre, mudando um pouco de campeonato, o que você pode falar sobre o sorteio que ocorreu ontem pela Copa do Brasil, adversário do Bahia, o Atlético Paranense? Teve um motivo, sim, do Marco Antônio, né? Vocês anunciaram? Na hora da escalação. Na hora da escalação, foi anunciado que o Marco Antônio está entregue no departamento médico. Ele tem uma lesão, ele saiu do jogo, mas saiu, como é que se diz? Ele foi suspenso, foi suspenso, e aí, no primeiro treino, ele sentiu uma lesão e agora está em processo de recuperação. Em relação ao Atlético Paranense, eu só posso dizer o seguinte, qual equipe é fácil do sorteio? Ele não tinha como escolher ninguém. Veio o Atlético, uma equipe de síntomas para se enfrentar, mas a gente tem que olhar também os nossos valores, também a nossa competência, e acreditar que a gente pode fazer uma grande fase da competição e fazer de tudo para passar mais essa. Respeitando muito eles. Guto, boa noite, parabéns pelo resultado. Aqui estou. Você pega um tanto aqui. É o seguinte, Guto, depois do jogo contra o Tom Bense, você falou em ter uma conversa dura com os seus jogadores a respeito do comportamento que a equipe vinha tendo. Você também citou alguns fatores positivos que a equipe vinha até criando, mas estava faltando essa efetividade. Nessa conversa dura com os jogadores, que resposta você espera já para esse jogo do Operário no sábado? A gente espera que a equipe possa ter comportamentos que a gente tem tido aqui dentro. E aqui dentro a gente tem sido muito forte. A gente não pode esperar a energia do nosso torcedor na arquibancada, porque nós vamos enfrentar uma energia contrária ali. Mas nós temos que ter força para superar essa pressão externa do outro clube. Essa força que todo clube que joga dentro de casa tem para primeiro equilibrar o jogo e depois desequilibrar nosso favor. Internamente você fica incomodado com essa história de ah, o Guto fora de casa não rende tanto e tal? Cara, sabe o que acontece? Se você pegar histórico nosso, eu não consigo enxergar isso. Por quê? Porque nas equipes que a gente transitou e montou na sequência, isso não aconteceu. Por exemplo, em 2017, nós ganhamos um monte de partidas fora e ninguém comenta nada. Comenta da campanha do Campeonato Brasileiro, 2016, que nós tivemos que refazer a equipe. Nós trocamos o pneu com o carro andando. E a gente não conseguiu achar as peças exatas para montar uma equipe forte. Uma equipe, para ter um equilíbrio, ela tem que ter jogadores de força no meio. Que foi o que a gente passou a ter em 2017 com o Edson, com o René e Matheus, quando o Matheus jogava e tal. Mas, principalmente, com esses dois jogadores. Juninho já era um jogador mais leve. É, então, na condição de segundo volante, esse jogador mais leve, é difícil. E Luiz Antônio nunca foi um volante. Luiz Antônio sempre foi um terceiro homem e eles compunham os dois a volância do Bahia. Ah, mas por que ganhava dentro de casa? Porque dentro de casa, as equipes vinham mais a coada, o torcedor empurrava, eles vinham primeiro para se defender, para depois atacar, e o Bahia ia para cima e ganhava. Agora, fora de casa, eles ganhavam essa coragem e vinham para cima. E o Bahia tinha que ter sustentação, e não tinha. Esse ano, nós já ganhamos algumas partidas fora de casa, poucas? Sim, poucas. Agora, vamos analisar o meio campo nosso nas partidas que a gente tem tido. Passa muito por isso. Passa muito por isso. por essa questão de força e como o adversário vem. Mas nós vamos trabalhar para melhorar isso, pode ter certeza. Guto, mais uma vez, Borel, brincadeira, vou falar de Borel. A questão de Varley, Varley estreou, o torcedor pergunta, Varley estreou, jogou 45 minutos, você chegou aqui e falou, preciso de você, 45 minutos, e depois, o atleta não foi mais relacionado. O que é que aconteceu? Tem algo físico? Ou é apenas opção mesmo? Nós temos um grupo, né? O Gregory tem entrado bem e não dá para levar três meias. Um jogando, o Gregory e o Varley. Vai ter momentos que nós vamos levar os dois. E vai ter momentos que nós vamos levar o Varley e não o Gregory. E o Varley está buscando melhorar mais e mais. Ele, na minha concepção, e eu já falei isso para ele, ele cresceu muito no aspecto físico do que ele chegou. Ainda falta um pouco mais de intensidade na fase defensiva. Vem melhorando, vem fazendo bons treinamentos e daqui a pouco ele pode estar ali dentro de novo. não vai demorar muito pelo que ele vem treinando em algum momento. Hoje, por exemplo, o Miquelias vinha treinando muito bem, hoje ele estava no banco. Daqui a pouco pode jogar. E assim foi, foi com o Everton, vinha treinando muito bem, chegou o momento dele e começou a entrar. Mas daqui a pouco pode sumir? Pode, por causa das opções. Os jogadores que são um pouco mais maduros, que estão um pouco mais prontos, que têm mais uma rotina de repetições, repetições. É a questão de escolhas, escolhas. E quando a diferença está pouca, aí você precisa circular. E o mais importante é que boa parte dos jogadores vem entrando e dando resposta. Por isso que o time está lá em cima. E quando isso acontece, você tem que valorizar quem está entrando e dando resposta. E os outros têm que aguardar o momento deles. O que falar do próximo adversário? Você falou aí que é um adversário difícil, mas o que é que você entende como dificuldades do operário? É um time que marca forte, é um time experiente, muitos jogadores rotinados na divisão. montaram, se você pegar os jogadores que estão ali, são todos jogadores com nível de experiência bastante grande, que passaram por clubes de Série A, que passaram por clubes de chegada na Série B. Então, isso tudo faz a equipe deles forte. o Claudinei é um treinador rotinado, que já subiu o Havaí, acho que duas vezes, se eu não estiver errado. É um treinador que já está no mercado há muito tempo também, tem seu valor, forte, trabalha muito bem. Então, e eles sempre foram uma equipe muito forte dentro de casa, dentro da casa deles. Então, tudo isso são situações que nos trazem dificuldades. E a gente tem que passar por cima de tudo isso e fazer um jogo muito bom, nos superarmos, nos fortalecermos. Depois tem a questão que eu falo que eles jogaram próximo de casa, que eles jogaram em Campinas, uma viagem curta e jogaram dois dias antes da gente. E a gente é uma viagem muito mais longa e com dois dias a menos de descanso. Isso também faz muita diferença. Então, em relação a isso que eu tenho colocado também. Um jong- Bill a ver, um 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 Obrigado.